No futebol, é cada vez mais comum os valores de compras dos jogadores baterem recordes. Os valores são astronômicos a cada ano que passa. Logo, lembramos da transferência mais cara da história de futebol, a de Neymar, que em 2017 trocou o Barcelona pelo PSG por 222 milhões de euros. Mas antes e depois disso, mesmo ninguém chegando perto desse valor, os números são gigantescos e cada vez mais midiáticos. Mas nem sempre foi assim e a gente mostra nesse vídeo. Mas antes de tudo, deixa o seu like nesse vídeo que vai ajudar demais o Futirinhas a continuar crescendo. E esse vídeo aqui deu um trabalhão pra fazer, então o seu like vai ajudar demais o canal a continuar crescendo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Caso você não seja inscrito, senta o dedo no sininho pra saber sempre que sair vídeos novos aqui no canal. Dois vídeos ou mais, todos os dias. Voltando ao vídeo, nessa lista vamos trazer o jogador mais caro por ano, desde 1980 até os dias atuais. Começando, claro, por 1980 com o Berne Schuster. No dia 14 de outubro de 1980, o Barcelona anunciou a contratação do meio campista alemão, Berne Schuster, na época com 20 anos de idade, por 2 milhões de euros. O jogador vestiu a camisa do Barça por 8 anos e era considerado um grande ídolo da torcida, até trocar o clube pelo maior rival, o Real Madrid, em 1988. E em 1990, trocou o Real por outro rival, o Atlético, onde ficou por mais 3 anos, até voltar para a Alemanha no Bayer Leverkusen. Schuster era um jogador muito habilidoso e com excelente precisão em lançamentos. Foi um dos primeiros grandes traidores da rivalidade entre Barcelona e Real Madrid. 1981, Diego Armando Maradona. Ano em que um empréstimo foi a transferência mais cara do mundo. Pode acreditar, quando o Boca Juniors contratou o Diego Armando Maradona por empréstimo junto ao Argentinos Juniors. Maradona tinha 20 anos na época e já era o principal jogador da Argentina e da seleção também. Pelo Argentinos Juniors, o craque marcou 116 gols em 166 partidas, além de inúmeras assistências. Desde os 16 anos, era o melhor jogador do clube, mas sua vontade de defender seu clube do coração acabou pesando na liberação do Argentinos. Ficou no Boca por apenas um ano e meio. 1982, Diego Armando Maradona. Ano de outro recorde para a época. O desempenho de Maradona pelo Boca foi incrível e seu nome passou a ser cobiçado por vários clubes da Europa. Logo após a disputa da Copa do Mundo na Espanha, onde o Maradona foi expulso na derrota da Argentina para o Brasil por 3x1, o Barcelona acertou a compra do craque por 7 milhões e 300 mil euros, passando a ser a transferência mais cara da história até aquele momento. Na Espanha, Maradona recebeu toda a pompa e tratamento de ídolo e jogou muito, mas seus problemas fora de campo foram ainda maiores e acabaram minando seu espaço no clube catalão. Ainda mais no período extremamente difícil, com o Barça vendo o Atlético de Bilbao, o Atlético de Madrid e o Real Madrid à frente deles na época. 1983, Walter Schachner. O atacante austríaco Walter Schachner chegou ao modesto Cesena em 1981, vindo do Austria-Viena, e teve um grande desempenho em dois anos com a camisa do clube, marcando 30 gols em duas temporadas, e ajudando o time a se manter na primeira divisão. Seu desempenho acabou chamando a atenção do Torino, que resolveu pagar 4 milhões de euros por seu passe, na época com 26 anos. No Torino, passou a ser um dos principais jogadores do clube, onde ficou por três temporadas até sair para o Avelino. Depois disto, Schachner nunca mais teve o mesmo desempenho, e passou a ser um andarilho do futebol, passando por mais 12 clubes até finalmente encerrar a carreira, aos 41 anos. 1984, Diego Maradona. Novamente Maradona aparecendo na lista pela terceira vez, como no ano passado. Inclusive a história do Maradona você pode assistir aqui no Futirinhas, só botar História Maradona Futirinhas, que ela ficou muito maneira, assiste lá. 1985, Aldo Serena. Aldo Serena foi contratado pela Inter de Milão em 1979, junto ao modesto Montebelluna, mas pela Inter ele praticamente não jogou. Rodou por vários clubes por empréstimo, como Bari e Milan, sempre marcando seus 10, 12 gols por temporada. Até que em julho de 1985, a Juventus anunciou a compra do jogador de 25 anos por 3 milhões e 200 mil euros. Na Juve, Serena jogou duas temporadas e marcou 40 gols. Foi quando a Inter resolveu recomprá-lo, mais caro do que havia vendido, e finalmente deu espaço ao atacante, que ficou mais 4 anos na Inter até trocar de clube, indo para o Milan até encerrar a carreira. 1986, Roberto Donadoni. Donadoni surgiu na Atalanta em 1982, e ficou no clube de Bergamo por 4 temporadas, quando o Milan apareceu e pagou 8 milhões de euros pelo jogador de 22 anos. Rapidamente, ele se tornou titular, e jogou por 10 anos no clube, e passou a ser presença constante na seleção italiana. Donadoni não era um meia-goleador, mas tinha excelente passe, e dava muitas assistências. Foram mais de 100 enquanto vestiu a camisa do Milan, que tinha um time avassalador na época, e ganhou muitos títulos. 1987, Rudi Gullit. Gullit foi contratado pelo Milan em julho de 1987, vindo do PSV da Holanda, onde tinha sido eleito o melhor jogador do campeonato holandês, e jogou ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Johan Cruyff. Aos 24 anos, o Milan pagou 7 milhões de euros por seu passe. Na Itália, Gullit fez parte, assim como Donadoni, e ao lado de Van Basten e Heikard, de um dos times mais fortes da história do futebol. A Holanda agradeceu, porque em 1988, venceu a Eurocopa justamente liderada pelos holandeses que estavam no Milan. 1988, Lajus Dettari. Dettari começou sua carreira no Romved, clube que Puskas fez história nos anos 40 e 50. Em 1987, foi para o Eintracht Frankfurt da Alemanha, onde ficou apenas um ano, até ser comprado pelo Olympiakos da Grécia, que pagou nada mais nada menos que 9 milhões de euros pelo seu passe, na época com 25 anos. No clube grego, Dettari marcou 45 gols em duas temporadas, até ser vendido para o Bolonha da Itália dois anos depois. 1989, Jürgen Klinsmann. Klinsmann foi um dos principais jogadores de sua geração, que conquistou a Copa do Mundo de 1990, que aconteceu justamente na Itália. Um ano antes da Copa, a Inter de Milão comprou o passe do atacante de 24 anos por 7 milhões de euros junto ao Stuttgart, onde ele estava desde os 14 anos de idade. 1990, Roberto Baggio. Baggio é um dos jogadores mais talentosos da história do futebol italiano. Para muitos, foi o mais genial de todos eles. Dono de uma técnica apuradíssima e com um grande faro de gol, Baggio era ídolo da Fiorentina, quando em 1990, aos 23 anos, foi comprado pela Juventus por 13 milhões de euros. O que acabou enfurecendo a torcida viola. Pela Juve, o craque jogou demais. Venceu a bola de ouro em 1993 e era amado pelos torcedores italianos, mesmo depois de ter perdido aquele pênalti contra o Brasil na final da Copa de 94. Inclusive, tem um vídeo especial sobre isso aqui no canal também. Só pesquisar aí, Baggio Futirinhas aqui no YouTube, que você consegue assistir. 1991, David Platt. Nos anos 80 e 90, a Itália tinha a principal liga de futebol do mundo, e até os clubes mais modestos tinham grandes jogadores, e foi o caso do Bari, que em 1991 comprou o ótimo jogador David Platt, do Aston Villa, por 8 milhões de euros. Embora tenha jogado muito bem no novo clube, o Bari acabou rebaixado. Mas Platt foi comprado pela Juventus em seguida e só voltou à Inglaterra em 1995 para defender o Arsenal. 1992, Gianluca Viale. Viale era um dos principais jogadores do ótimo time da Sampdoria, que tinha ganhado o Scudetto na Itália. A Juventus estava decidindo em montar um elenco muito forte para tentar ganhar todos os títulos possíveis, e comprou o atacante de 27 anos por 16 milhões de euros na época, onde passou a fazer grande triunfo ofensivo ao lado de Roberto Baggio e Fabrizio Ravanelli. 1993, Romário 4, Michael Laudup. Um ano depois da compra de Romário, foi a vez de Michael Laudup sair do Barcelona, após 5 anos vestindo a camisa do clube. Mas a saída do dinamarquês despertou mais raiva do que a de Romário, porque o craque de 31 anos trocou o Barça justamente pelo Real Madrid por 10 milhões de euros. No primeiro é o clássico, após a troca, Laudup disse que sentiu nos próprios ossos o ódio que os rivais sentem um pelo outro, e que só depois de trocar de clube percebeu o quanto era amado em Barcelona, justamente por ver o quanto passou a ser odiado após ir para o Real Madrid. 1995, Stan Colimore. Stan Colimore era um centroavante alto, de 1,88m de altura, que tinha na velocidade sua principal característica. Ele era o principal jogador do Nottingham Forest, quando ajudou o clube a subir para a primeira divisão novamente. Foi quando o Liverpool apareceu e pagou 13 milhões de euros em seu passe, instante a 24 anos na época. Pelos Reds, o atacante ficou por dois anos, marcando 35 gols e 15 assistências em 81 partidas, mas acabou negociado com o Aston Villa logo em seguida. 1996, Alan Schitter. Schitter é um dos casos de amor à camisa da história do futebol. O atacante era torcedor do Newcastle na infância, e defendia as cores do Blackburn Rovers desde 1992, onde marcou 130 gols em 171 jogos e conquistou a Premier League pelo modesto clube na temporada 94-95. Schitter era titular da seleção da Inglaterra e vários clubes queriam contar com seu futebol, Juventus, Inter de Milão, Milan, Manchester United, Arsenal. Mas quando o Newcastle apareceu com 21 milhões de euros, igualando as ofertas dos concorrentes, Schitter, que tinha 25 anos na época, não pensou duas vezes e escolheu se transferir para o clube que torcia, onde ficou até encerrar a carreira 10 anos depois. 1997, Ronaldo Fenômeno. Assim como Romário, Ronaldo também estava no PSV da Holanda quando veio uma oferta astronômica do Barcelona por seu futebol. Aos 20 anos, o atacante foi comprado pelo Barça por 15 milhões de euros. Ronaldo tinha marcado na carreira, desde os 17 anos, 44 gols em 47 jogos pelo Cruzeiro, 54 gols em 57 jogos pelo PSV, e quando chegou ao Barcelona, seu desempenho foi maravilhoso também, 47 gols em 49 partidas. Mas no final da temporada, Ronaldo pediu um aumento ao Barcelona, que foi prontamente negado pelo presidente. Então, ele pediu para se transferir, e apareceu a Inter de Milão, que pagou 26 milhões e meio de euros pelo craque de 21 anos e melhor jogador do mundo na época. 1998, Denilson Show. Denilson surgiu com o cercado de expectativas no São Paulo, extremamente habilidoso, de raro talento e muito comparado a Denner, tamanha sua habilidade com a bola. No tricolor, tinha a bênção do mestre Tele Santana. Seu talento raro despertou o interesse do Betis, da Espanha, ainda mais com o jogador tendo destaque na seleção brasileira. Com muito dinheiro na época, o clube espanhol pagou 32 milhões de euros pelo passe do jogador. Porém, no Betis, infelizmente, Denilson não conseguiu se consolidar como se imaginava. 1999, Christian Vieri. O atacante italiano era goleador e batia presença na seleção da Itália desde 1997, tendo muito destaque. Ele estava na Lazio e fez excelente temporada depois de chegar do Atlético de Madrid ao clube de Roma por 27 milhões de euros um ano antes. A Inter, que tinha Ronaldo e Baggio, queria deixar seu ataque ainda mais forte e foi atrás justamente de Vieri, de 26 anos, pagando 47 milhões de euros por seu passe. Na Inter, marcou 130 gols em 190 jogos, vestindo a camisa do clube por seis anos. 2000, Figo. Possivelmente, Figo é o jogador mais dolatrado pela torcida do Barcelona, mas quando Florentino Pérez venceu a eleição no Real Madrid, prometeu montar o time de Galáticos. O nome de Figo foi justamente o primeiro da lista, porque na campanha, Florentino prometeu comprar o melhor jogador do mundo, que era justamente o português. O Real Madrid pagou 60 milhões de euros em seu passe. Figo tinha 27 anos na época. 2001, Zinedine Zidane. Continuando com o projeto dos Galáticos, Florentino Pérez foi atrás do outro melhor do mundo, Zidane, que estava na Juventus e tinha sido campeão da Copa do Mundo em 98 e da Euro em 2000 por sua seleção. Aos 29 anos, Zidane passou a ser o jogador mais caro da história do futebol naquele momento. O Real Madrid pagou a bagatela de 77 milhões e meio de euros por seu passe. E lá ele ficou até encerrar a sua carreira apenas cinco anos mais tarde. 2002, Hugh Ferdinand. Ferdinand era um grande zagueiro, que defendia o Leeds United, que em 2000 já tinha pago por ele 26 milhões de euros, valor recorde por um zagueiro. Porém, o Manchester United tinha muito dinheiro e Sir Alex Ferguson, que não era bobo nem nada, queria montar um elenco tão forte contra o Real Madrid, dos Galáticos, e pagou 46 milhões de euros por seu passe. O craque, de 23 anos, ficou no United por 12 anos e é um dos principais ídolos de toda a história do clube. 2003, David Beckham. Florentino Pérez queria um nome de impacto no elenco do Real Madrid. Pra ganhar ainda mais nome no mercado asiático. E o nome mais famoso do futebol mundial em toda a Ásia, na época, era justamente o do astro David Beckham, que tinha 27 anos. Concorrendo contra o Barcelona, o Real Madrid venceu a disputa e pagou 37 milhões e meio de euros pelo passe do jogador. O Barcelona teve que contentar apenas com o seu plano B, na época. Justamente, Ronaldinho Gaúcho. 2004, Didier Drogba. O Chelsea era um recém-novo rico do futebol, com muito dinheiro do dono Roman Abramovic, que resolveu abrir a carteira para assinar com grandes jogadores. Em 2004, o nome da vez era o atacante Drogba, do Olympique de Marseille, de 26 anos. Vencendo a disputa com vários outros clubes, o Chelsea pagou 39 milhões de euros pelo passe do atacante, que se tornou um dos maiores ídolos da história do Chelsea. 2005, Michael Essien. Aos 22 anos, Essien era um dos principais jogadores do Lyon, que estava sendo multicampeão na França com o Juninho Pernambucano. E como o Chelsea não tinha limites para comprar jogadores, sempre abrindo os cofres para se reforçar, acabou pagando 38 milhões de euros por Essien, que formou um ótimo meio de campo ao lado de Frank Lampard nos gols. 2006, Andriy Tchavchenko. Mais uma vez o Chelsea abrindo os cofres. Dessa vez, com um dos principais jogadores do mundo na época, Andriy Tchavchenko, que estava com 29 anos e era ídolo do Milan. Extremamente goleador, o clube inglês investiu 44 milhões de euros no atacante, que acabou não correspondendo às expectativas na Inglaterra e voltou ao Milan dois anos depois. 2007, Fernando Torres. El Ninho era o apelido de Fernando Torres, que começou sua carreira de forma avassaladora pelo Atlético de Madrid. Aos 20 anos, já era capitão do time. Aos 23, o atacante foi negociado com o Liverpool por 38 milhões de euros e vestiu a camisa dos Reds por três temporadas, marcando 81 gols e 20 assistências em 142 jogos. 2008, Robinho. Robinho era um dos principais jogadores da seleção brasileira na época, mas não vivia a grande fase no Real Madrid, que três anos antes o tirou do Santos por 27 milhões de euros. O jogador, de 24 anos, estava forçando a barra para trocar o Real pelo Chelsea. Mas com a ascensão financeira do Manchester City, Florentino Pérez resolveu negociar o brasileiro com o novo rico por 43 milhões de euros, contrariando muito o jogador. Pelo City, Robinho até que começou bem, mas no geral não rendeu. Voltou ao Santos em 2010, jogando muito bem, ao lado de Neymar e Ganso, e depois foi negociado com o Milan. 2009, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo era o melhor jogador do Manchester United naquele momento, já tinha vencido a Bola de Ouro e a Champions League pelo clube um ano antes. Aos 24 anos, dizendo que precisava de novos desafios na carreira, foi contratado por Florentino Pérez para ser o primeiro grande astro da Segunda Era dos Galácticos no Real Madrid, que pagou 95 milhões de euros por seu passe, quebrando o recorde que Pentercia e Zidane desde 2001. Bom, a gente sabe muito bem o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid depois disso, não é? 2010, Fernando Torres. Como o El Ninho estava voando no Liverpool ano após ano, o Chelsea, cheio da grana como sempre, resolveu investir pesado para tirar o atacante do rival e acabou pagando 58 milhões e meio de euros pelo jogador de 26 anos, que no novo clube começou a ter o desempenho muito abaixo dos anos anteriores e infelizmente nunca mais foi o mesmo de antes. 2011, Javier Pastore. Dessa vez, o novo rico do futebol passou a ser o Paris Saint-Germain, que claro, como todo super rico, prometeu investir pesado em grandes jogadores, e um dos primeiros nomes dessa nova fase do PSG foi justamente o do argentino Javier Pastore, de 22 anos, que estava no Palermo da Itália. O clube francês abriu a carteira e pagou 42 milhões de euros por seu passe. Pastore ficou sete temporadas no PSG até ser negociado com a Roma em 2018. 2012, Thiago Silva. Thiago Silva era chamado de monstro no Milan e totalmente adorado pela torcida, mas o clube italiano passava por dificuldades financeiras e vendo os milhões de euros do Paris Saint-Germain, não pensou duas vezes antes de negociar os zagueiros de 27 anos por 42 milhões de euros. No clube, Thiago se tornou um dos principais jogadores da história do PSG, capitão e multicampeão, camisa que vestiu por nove temporadas. 2013, Gerrit Bale. Bale era o principal jogador do Tottenham, marcando muitos gols. Seu desempenho despertou interesse, claro, do Real Madrid, que resolveu abrir os cofres para contratar o jogador de 23 anos. Com as dificuldades que o presidente do Tottenham colocou na negociação, apenas 101 milhões de euros foram capazes de fazer o clube inglês liberar o galês para defender o Real Madrid. 2014, Luiz Cito Soares. Após a saída de Fernando Torres, o Liverpool foi buscar no Ajax seu substituto, Luiz Soares, que teve um desempenho fantástico no clube. Além de tudo, na Copa do Mundo de 2014, Soares jogou muito bem. Foi quando apareceu o Barcelona, que resolveu investir pesado no atacante de 27 anos e pagou 84 milhões de euros por seu passe, ficando no clube por seis anos e sendo praticamente descartado no ano passado. 2015, Kevin De Bruyne. O craque belga é um dos principais jogadores do futebol mundial há alguns anos e é também um dos muitos jogadores desprezados pelo Chelsea. Vídeo também que já fizemos aqui no canal, só buscar aí, Desprezados Chelsea Futirinhas aqui no YouTube que você consegue assistir. Na temporada 2013-14, De Bruyne foi vendido pelo Chelsea ao Wolfsburg por apenas, entre aspas, 22 milhões de euros. Bastou um ano no clube para o Manchester City vir babando com 76 milhões de euros pelo jogador de 24 anos e o transformar na principal estrela de seu elenco até hoje. 2016, Paul Pogba. Um dos maiores casos de arrependimento da história do futebol. Pogba era da base do Manchester United e saiu de graça para Juventus em 2012, com apenas 19 anos. Pelo clube italiano, o jogador teve um desempenho fantástico, conquistando diversos títulos, o que fez, justamente, seu ex-clube fosse atrás de seus serviços. A Juventus, que não é boba nem nada, só aceitou negociar o jogador de 23 anos por 105 milhões de euros, valor recorde da época. 2017, Neymar. Foi contraiando o Barcelona que Neymar trocou o Barça pelo PSG por 222 milhões de euros, valor exato da multa de rescisão do seu contrato. Aos 25 anos, o craque passou a ter o terceiro maior salário do futebol mundial, ficando atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo. O Barcelona não queria vender, até tentou devolver o dinheiro, mas Neymar quis ir embora e sua saída desencadeou uma das maiores crises financeiras da história do Barcelona, que passou a fazer contratos muito mais caros e com multas muito maiores para se proteger, e deu no que deu. 2018, Mbappé. Na verdade, Mbappé chegou junto com Neymar ao Paris Saint-Germain, mas chegou por empréstimo de apenas 20 milhões de euros, com o valor de compra fixado em 160 milhões de euros um ano depois. Uma fórmula que o PSG encontrou junto com o Mônaco para driblar o fair play financeiro. Enfim, sua compra só foi confirmada em 2018, com o Paris Saint-Germain pagando o total de 180 milhões de euros pelo seu passe, na época com 19 anos. As transferências de Neymar em Mbappé são as duas maiores da história do futebol desde então. 2019, João Félix. O Atlético de Madrid não queria vender Griezmann para o Barcelona em 2019, mas o jogador bateu o pé e acabou trocando o clube por 120 milhões de euros. Buscando repor a sua saída à altura, o Atlético resolveu ir até o Benfica para apostar no jovem João Félix, de 19 anos, pagando um total de 127 milhões de euros na sua contratação. João ainda não rendeu o esperado no Atlético, mas tem apenas 21 anos. Griezmann também não foi tão bem no Barcelona e, inclusive, pode retornar ao Atlético em breve. 2020, Kai Havertz. Havertz tem muito destaque na Bundesliga desde os 17 anos, quando foi lançado aos profissionais do Bar Leverkusen, inclusive chegando a perder um jogo da Liga dos Campeões porque tinha uma prova para fazer na escola. Aos 19, ele já era figura carimbada na seleção alemã, e o Chelsea resolveu abrir os cofes para contratar o jogador de 21 anos por 80 milhões de euros. A aposta deu certo demais e Kai Havertz marcou o gol do título da Champions League na última temporada. 2021, Ashraf Hakimi. A janela de transferências dessa temporada ainda está longe de acabar, mas até esse momento, no dia 22 de julho de 2021, a contratação mais cara até agora foi a de Hakimi, lateral de 22 anos, que estava na Inter de Milão na última temporada. Numa nova tentativa do Paris Saint-Germain montar um super time. O clube francês pagou 70 milhões de euros para contar com o jogador, além de já anunciar...